Existem coisas que só quem tem muita vivência em Portugal pode recomendar. E nesse vídeo eu vou falar de três delas pra você. E lá vamos nós pra mais um super vídeo aqui do seu canal Maximizar. O meu nome é Max e nesse canal aqui a gente te fala praticamente tudo que você precisa saber se em algum momento da sua vida você pensa em morar em Portugal. E nesse vídeo eu vou recomendar três serviços, mas não são só recomendações não. São recomendações e uma parte da nossa história morando em Portugal. Então cada um desses três serviços teve uma participação importante, alguns importantíssima, na nossa história em Portugal. A primeira dica é Cidade das Profissões. Já quero deixar claro que isso não é um vídeo patrocinado, a Cidade das Profissões não está pagando nada pra gente falar. É por livre e espontânea vontade porque a gente realmente gosta muito dos serviços oferecidos pela Cidade das Profissões. Então pra quem não conhece, Cidade das Profissões é um centro de desenvolvimento profissional. Eu tenho certeza que tem uma no Porto e em Cascais. Não tenho certeza se tem em outros lugares de Portugal. Mas essa Cidade das Profissões está espalhada por várias cidades na Europa. E em Portugal ela tem parceria direta com as câmaras municipais, com as prefeituras, dos conselhos onde elas estão. Então é um serviço oficial, bem feitinho, bem planejado, um serviço sério. O que eles oferecem na Cidade das Profissões? Workshops, palestras, atendimentos personalizados pra tirar dúvidas sobre entrevistas de emprego, currículos. Tem uma série de serviços oferecidos de graça pela Cidade das Profissões que ajudam muitas pessoas. Esse serviço ajudaram a gente. Foi muito legal. Foi logo no começo que a gente descobriu. Quando a gente chegou em Portugal, a gente começou a frequentar workshops, a gente começou a aprender, começou a conhecer pessoas. Então é muito interessante pra quem está se adaptando à vida nova em Portugal e quer conhecer pessoas, quer fazer networking, quer pegar dicas de como as coisas funcionam em Portugal, as empresas, os negócios, como que é empreender em Portugal. Pegar dicas de empreender em Portugal. Inclusive tem vídeo aqui no canal, se você não assistiu, clica aqui, vídeo exclusivo falando de empreender em Portugal. E foi exatamente a Cidade das Profissões que ajudou a gente a começar a empreender em Portugal. A gente se tornou parceiro da Cidade das Profissões, então a gente começou a fazer workshops, a dar workshops e palestras na Cidade das Profissões. E de graça, a gente não recebia nada. A gente que foi procurar o pessoal da Cidade das Profissões e compartilhar o conhecimento que a gente tinha, que a gente tem sobre ter um canal no YouTube, eles gostaram da ideia e a gente começou a dar palestras de graça primeiro lá. Só que essas palestras de graça, as pessoas que frequentavam essas palestras, algumas gostavam e chamavam a gente para dar palestras também nas escolas dele, nas empresas. E aí a gente começou a cobrar e começou a monetizar isso. E a origem dessa ideia foi Cidade das Profissões. Por isso que é um lugar que foi muito importante na nossa vida e pode ser muito importante na sua também, quando você estiver em Portugal ou se você já está em Portugal e não conhece ainda. Porque olha que sensacional, se você tem muito conhecimento sobre algum assunto, de repente trabalhou muito tempo com isso no Brasil, principalmente a área de marketing digital, coisas envolvendo tecnologia, você pode procurar a Cidade das Profissões para oferecer esse serviço de graça. Claro, você está começando um trabalho novo em Portugal, então a melhor maneira é começar a oferecer esse serviço de graça. E aí você vai fazendo contatos, vai fazendo networking. Eu tenho certeza que em algum momento alguém vai reconhecer o seu trabalho, vai te chamar para alguma coisa. Você vai conhecer pessoas que vão te indicar para alguma vaga. Então é uma ótima oportunidade, não só profissional, como pessoal mesmo, para fazer amizades, para conhecer pessoas novas, para começar a entender como é que funciona a dinâmica de morar em Portugal. É um serviço super recomendado, Cidade das Profissões. Se você não conhece e se você mora no Porto, em Cascais ou perto dessa cidade, vale muito a pena uma visita. Claro, depois que a situação normalizar, obviamente. A nossa segunda dica de serviço, na verdade, é um serviço que fornece dois serviços. Eu estou falando de serviço de VPN. Se por acaso você não conhece o que é uma VPN, é uma Virtual Private Network. E a função principal, a primeira função da VPN é proteger o seu computador de ataques, de pessoas que querem roubar os seus dados. Porque sempre que você acessa uma rede de Wi-Fi, principalmente redes públicas, né, em bibliotecas, universidades, aeroportos e hotéis, o seu computador fica exposto. Qualquer pessoa que entende um pouquinho aí sobre como roubar dados consegue acessar o seu computador remotamente e roubar um monte de informação que pode te causar muita dor de cabeça. Com uma VPN, todos esses dados são criptografados. Você pode entrar em qualquer rede de Wi-Fi que o seu computador fica escondido do mundo. A verdade é essa. Ninguém consegue te localizar, porque todos os dados aí que o seu computador está enviando são criptografados. Então, quem tenta achar o ID do seu computador não consegue. Então, isso sozinho já seria um ótimo motivo para ter uma VPN. Principalmente se você viaja muito, se você fica em hotéis, se você frequenta a faculdade, se você vai para a biblioteca, se você acessa Wi-Fi público em qualquer lugar. E com a segurança de Portugal, a gente sabe que isso é muito comum, você levar a laptop para trabalhar em cafés, em shoppings, em vários lugares. A gente vê isso acontecendo muito. Então, segurança, primeiro serviço fornecido pela VPN. Segundo serviço tem a ver com matar um pouquinho a saudade do Brasil. E eu vou te explicar exatamente como. Com uma VPN, você consegue acessar serviços de streaming de outros países. Porque como é que funciona um serviço de streaming? Tipo, vamos usar Netflix como exemplo. Quando eu saí do Brasil, eu mantive a minha conta de Netflix Brasil, né? Porque em reais saía mais barato na época e continua sendo mais barato. Mas quando eu fui para Portugal, a programação da Netflix não era mais a do Brasil. Era local, era exclusiva de Portugal. Então, alguns programas que existem na Netflix Brasil não são acessíveis para quem está acessando a Netflix Portugal. Da mesma forma que quando você está no Brasil, você assiste a programação da Netflix Brasil. Você não consegue assistir Netflix Estados Unidos, Netflix Portugal. E com a VPN, você consegue colocar o seu computador em outros países. Porque você consegue mudar a localização dos servidores de acesso. Então, você pode estar em Portugal e você quer assistir um programa que você sabe que só tem na Netflix Brasil. Você vai lá na sua VPN, você muda a sua localização de Portugal para o Brasil. E passa a assistir a programação local. Passa a ter o acesso local do Brasil, mesmo estando em Portugal. E não para por aí. Você pode acessar a programação da Netflix Estados Unidos, Netflix da Inglaterra. Você consegue estar em qualquer lugar para acessar o serviço local de streaming. Isso é sensacional, né? Então, a VPN junta o serviço com o Diversão também. E para aumentar mais ainda a Diversão, a gente tem uma parceria com a NordVPN, que é uma das empresas mais confiáveis que fornece esse serviço de VPN. Então, se você entrar no link, esse link aqui, o link que eu vou deixar também na descrição do vídeo, nordvpn.com barra canal maximizar. Usando o código canal maximizar, você vai ter 70% de desconto no plano de dois anos e mais um mês grátis também. Então, vale muito a pena acessar só para conferir, para conhecer e, de repente, poder usar esse serviço aí que vai te aproximar um pouquinho mais do Brasil e vai proteger o seu computador também. A terceira dica, posso dizer que a terceira dica foi essencial para a gente ficar um pouco mais tranquilo em Portugal. Eu estou falando da remessa online. Eu já falei algumas vezes de remessa online. Eu falo sempre que eu posso mesmo. Porque uma situação muito comum para quem se muda para Portugal, aconteceu com a gente, quando a gente se mudou em 2016 para Portugal, a gente não tinha renda ainda em Portugal. Se você já está indo com emprego, a situação é diferente, mas a gente não tinha renda. Então, a nossa renda vinha do Brasil. E com o tempo, a gente começou a ganhar dinheiro em euros, só que não era suficiente para pagar tudo. Então, a gente tinha que constantemente, quase que todos os meses, complementar a nossa renda, transferindo dinheiro do Brasil para Portugal. No início, a gente usava TransferWise, que era um serviço que funcionava muito bem. Mas aí, desde que a gente soube da remessa online e começou a conversar com o pessoal da remessa online que procurou a gente, a gente começou a usar o serviço e viu que, primeiro, a cotação era sempre mais baixa que a TransferWise. A gente tinha um suporte muito mais próximo, né? Por exemplo, quem não fala inglês tem o suporte em português por WhatsApp, por telefone, por e-mail, do jeito que você quiser. Tem um suporte muito legal, a remessa online. E, ó, uma dica para quem usa TransferWise e não está sabendo ainda. TransferWise teve problemas graves agora recentemente, mês passado, se eu não me engano. Foi comprovada uma fraude que eles faziam tirando dinheiro, aos poucos, das transferências. Enfim, deu um problemão. Tanto que está mudando até de nome agora. Recebi e-mails do banco que a TransferWise usava para fazer a transferência. Enfim, está arriscado. Então, é uma chance ótima para você mudar para a remessa online e começar a usar um serviço que a gente usa, indica. E tem mais. A gente é parceiro da remessa online, então tem cupom de desconto também para você, além da cotação ser muito boa. Ainda tem o desconto aqui na baixa de serviço usando o cupom maximizar. Então, aí, tem vários motivos para você usar a remessa online para complementar a sua renda, se você ainda precisa transferir dinheiro do Brasil para Portugal. Tem um monte de serviço da remessa online. Vale a pena conhecer e começar a usar esse serviço sempre com o nosso super desconto do canal maximizar. E lembrando para você que ficou até o final que a gente tem um e-book oficial do canal maximizar, falando de seis etapas na sua mudança para Portugal. Desde a parte de pesquisa, bem antes de você se mudar, até o período de adaptação com dicas de situações que a gente viveu. Então, a gente está passando para você, tendo vivido essas situações. São mais de 30 páginas aí de e-book. Eu tenho certeza que você vai gostar. Vou deixar o link aqui embaixo também na descrição. Dá uma conferida que vale a pena se você está realmente levando a sério o seu planejamento. E eu realmente espero que você use e experimente pelo menos um desses três serviços aí, ou os três serviços logo de uma vez. Vocês não vão se arrepender. E eu espero que eles sejam muito úteis para você. A gente se vê no nosso próximo vídeo aqui. Grande abraço, beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.